MÚSICA 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 Segue o alvo do César na primeira posição. Segue o alvo do César na primeira posição. Segue o alvo do César. Segue o alvo do César na primeira posição. Segue o alvo do César. Segue o alvo do César. Segue o alvo do César. Segue o alvo do César.